Estou voltando à simplicidade da adoração Sobre mim estás liberando um novo som É tempo de te encontrar novamente Longe de tantas luzes, fumaças, correntes Sobre mim estás liberando um novo som Se me faltarem instrumentos eu choro a ti No nosso lugar secreto sei que tens ilmes de mim Vem me chama pelo fogo, filtra o ouro Reconstrua meu interior, quero suportar ao céu Deus com teu poder vem nos encher Derrama tua glória Deus vai secoar Vem transbordar Derrama tua glória E se faltar vozes pra te louvar Os céus e a terra te louvarão Deus com teu poder Vem nos encher Derrama tua glória Tu me levas ao palco pra te louvar O som é liberado O som é liberado Neste lugar faz de mim O teu templo de adoração Me coloca no fogo E faz como ouro Leva as impurezas até o topo Faz de mim O teu templo de adoração Foco meus olhos em ti Não olho pra dor Vem aliando o caminho Com teu reparo O teu amor O teu amor não me deixa desalinhado E eu digo sim pra ti Tu és um bom pai pra mim Deus com seu poder Vem me encher Derrama tua glória Deus faz recuar Vem transbordar Derrama tua glória E se faltar vozes pra te louvar Os céus e a terra Te louvarão Deus com seu poder Vem me encher Derrama sua glória Derrama sua glória Estou voltando Estou voltando A simplicidade Da tua oração